Sejam bem-vindos a Mais Vida, hoje a partir da cidade da Machiste, na província de Inhambane, concretamente na Sagrada Família, na Universidade Pedagógica, onde as pessoas com deficiência visual são formadas a aprender a ler e escrever em braile. Vamos conversar com a formadora Silvia Armando, que é também delegada da GAMO a nível desta província. Ela vai contar um pouco sobre o processo de aprendizagem em braile. Formadora, pode me explicar um pouco o processo de aprendizagem em braile? Sim, o processo de ensino e aprendizagem é para ensinar aquele que tem problema da visão, para poder saber ler e escrever. Como é que é feito? Para aprender braile, temos três tipos de material. O primeiro material é favo e bilas e o segundo material é pauta e poção e o terceiro material é a máquina. Como é que... pode me mostrar um pouco como fazem a leitura do braile e como é que se escreve? O favo é o primeiro material que usamos para mostrar todo o alfabeto. Exemplo, quando levamos uma pila por aqui, no primeiro buraco, chamamos de A. E este A, quando vamos já procurar saber quais são os pontos da letra A, digamos que é 1. Agora, o B é 1 e 2. Quando pormos duas coisas no favo, isso aqui significa B. E há outras letras que entram duas coisas, mas não dessa forma. Por exemplo, quando queremos escrever o C, transferimos para o 4. É 1, 4. Começamos a contar de 1, 2, 3, 4. Mas somente contamos onde tem bilas. Onde não tem bilas não é contado. Por exemplo, aqui no C, digamos que é 1, 4. Não digamos que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A leitura, a nível da pauta, como é que é feito? E como é que se escreve um texto na pauta? Como que, eu por exemplo, que posso querer aprender o braio? Como é que eu posso distinguir que aqui estou a escrever o A, aqui estou a escrever o B? Sim, aqui na pauta é ao contrário do favo. No favo, digamos que o A está no lado esquerdo. Aqui na pauta, o A está no lado direito. Quando começamos a escrever, começamos a escrever de esquerda para a direita. E por que começa de esquerda para a direita? É porque aqui é ao escrever e aqui é ao contrário, porque aqui sai diretamente assim. Mas aqui no favo, aqui na pauta, você escreve assim, depois vira o papel. Quando vira o papel, as coisas que você escreveu assim, já sai de baixo assim. Como delegado da Calma Nível da província de Nhemban, E como é que olha os direitos das pessoas com deficiência na liga da província? Os direitos dos deficientes dentro da província, vejo com muitas dificuldades. Tem várias dificuldades. No ensino de aprendizagem, Emprego, Falta de transporte para ir à escola, Muitas dificuldades que tem, Falta de bengalas, material escolares. São dificuldades que o deficiente visual tem. Em 2018, A proposta de lei de promoção e produção dos direitos das pessoas com deficiência Será entregue no parlamento para ser discutida e ser aprovada. Se ser aprovada, o que acha que pode se mudar A nível das pessoas com deficiência em Moçambique? A coisa que eu desejava para se mudar nas pessoas com deficiência em Moçambique, Queria que o deficiente também tenha direito de trabalhar, De estudar, de casar, De fazer tudo o que é necessário fazer. Muito obrigado, Sousa. Nós nos despedimos por cá, Na cidade de Amaxix, Onde viemos para gravar Mais Vida. Onde aprendemos, Sobretudo, O processo de aprendizagem Do ensino a braile. 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 Tchau, tchau.